O município de Querença estará participando novamente da segunda edição da campanha leve, que está ocorrendo em vários municípios do estado de Mato Grosso, com o objetivo de arrecadar o lixo eletrônico e destinar todo o valor recebido com a reciclagem para o Hospital de Câncer de Mato Grosso. O ponto de coleta será na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente durante todo o mês de outubro. Lembrando que o resíduo eletrônico é todo o material que vá à tomada. Você pode ajudar o Hospital de Câncer de Mato Grosso e ainda contribuir com o meio ambiente. Essa segunda edição da campanha leve, que é o local de entrega voluntária de eletrônicos, ela vai ocorrer no mês de outubro e nas duas primeiras semanas de novembro. A campanha que já ocorreu em julho desse ano, tivemos a grata satisfação de ter mais de uma tonelada de equipamentos que não foram enviados para o lixo ou o lugar inadequado e agora voltou. Então, durante todo o mês de outubro e novembro, nós vamos recolher esse material. As pessoas podem trazer o material eletrônico aqui na Secretaria de Agricultura. Nós funcionamos de segunda a sexta em área comercial. E contamos com a colaboração de todos. Que esse lixo eletrônico não vá ao lixão, proteja mais o nosso meio ambiente, vá para um local adequado, que é a empresa Eco Descartes, que é parceira desse programa, em Cuiabá. A Carvalima, que faz todo esse transporte, também é uma grande parceira. E todo esse material recolhido, arrecadado, ele é revertido em benefício do Hospital de Câncer de Mato Grosso. Então, essa campanha não é o primeiro ano, acontece, são quatro anos já. Em querência, é o primeiro ano, mas são mais 15 municípios no estado que participam dessa campanha. E todo o material, como já dito, para o Hospital de Câncer, em nosso benefício mesmo. Então, o material eletrônico é todo o material que vai na tomada. Nós não estamos recolhendo ainda geladeira, porque é muito grande, não tem nem espaço físico para colocar isso aí e depois enviar para Cuiabá. Mas, micro-ondas, a gente recebe, materiais eletrônicos de forma geral. Fora na tomada, não está funcionando, não está mais sendo utilizado, traz para nós que nós vamos reciclá-lo. Horário de atendimento da Secretaria? De segunda a sexta, horário comercial, das 7h30 às 11h30, das 13h30 às 17h30. Obrigado.